Portas de vidros quebradas, salas de aulas arrombadas e ainda vários depósitos tiveram as portas forçadas e abertas pelos marginais. Tudo aconteceu neste colégio Ayrton Plassan na terça-feira à noite. O colégio que trabalha com crianças de 6 a 10 anos fica na avenida Pedro Tax na Zona 7 e atende várias crianças da primeira série até o quinto ano. Tudo foi encontrado por um segurança que flagrou as portas arrombadas. Cerca de 10 salas foram forçadas e equipamentos levados pelos marginais, entre um aparelho de multimídia com retroprojetor e ainda um computador, além de pendrives, material de trabalho de professores, entre outros. Um prejuízo não só para a prefeitura de Maringá, como para a comunidade. Nesse momento o prejuízo é exatamente para o município. E se estende a comunidade porque são os impostos da comunidade maringaense que mantém as escolas. E à medida em que os vândalos destroem isso, destroem patrimônio público e o prejuízo é para toda a comunidade. Agora, para a volta às aulas, no mesmo dia que aconteceu, nós já fizemos o boletim de ocorrência e já destacamos as nossas equipes de manutenção para preparar a escola para o início das aulas dia 6. Então as crianças vão voltar normalmente, tudo vai estar em ordem, porque para isso a gente tem que correr e no dia 6 abrir as portas e receber as crianças da melhor forma possível. O colégio atende várias crianças que aprendem os valores da vida. Marginais nem isso respeitaram e acabaram causando grande prejuízo. Nós queremos pedir ajuda da comunidade para a preservação da escola, porque a escola, uma escola boa é o bem maior que um cidadão pode ter. A polícia militar e também a polícia civil já tem informações sobre esta situação. E o mais breve possível, a secretária de educação pretende que a polícia dê respostas à comunidade de quem são estes autores realizando a prisão desses elementos. A polícia tem sido um grande parceiro da Secretaria de Educação. Todas as vezes em que nós precisamos de alguma ação, nesse sentido, eles são parceiros e têm feito um trabalho muito sério. E me parece que a polícia já tem, inclusive, os suspeitos. E é isso que nós queremos. Então nós pedimos a colaboração dos pais, de quem mora nos arredores, qualquer coisa que eles viram. E até mesmo cuidar da escola naqueles momentos onde eles estão de férias, mas sempre estar atento porque é para eles. Tudo que a gente faz aqui é para o bem da comunidade. Legenda Adriana Zanotto